Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta Pela paz que eu não quero seguir, adianti Eu gosto muito mais quando as pessoas cantam por mim Se meus joelhos não coercem mais Diante de um bom notinho, me traga fé E me traga fé Se por alguns, se por alguns, observar E só observar A isque e o anzol 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 Ainda assim, estarei pronto pra comemorar Queremos me trocar Queremos caminho Curioso Curioso A escura Não perigo Lado a lado Com os corações Vai ter falso Valeu a pena Particularly Valeu a pena Valeu a pena встреч Beis PESCADOR Dilúngãos Valeu a pena V A PENA Pescador de ilusões Se eu ousar cantar Na superfície de qualquer manhã As palavras de um livro sem final Um livro sem final Sem final, sem final, sem final Fazer uma pena Pescar O Pescar O Pescar O Pescar O Pescar O Pescar Ó Jeremias, ó Jeremias Todos nós somos pescadores de Rio de Janeiro Gente, me perdoe, me perdoe E vai no carro, amor Vem com mais tempo Valeu, galera Valeu, galera Valeu Valeu